Música Ora, meus amigos, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, hoje vou-vos falar então da última apresentação do Museu da Skoda que é então o Lauren & Clement BSC Sports Car de 1908. Ora bem, como vocês já perceberam, estamos a falar de um carro com 110 anos. Foi completamente restaurado ao longo destes últimos 2 anos pela equipa da Skoda. É o único modelo, é a única viatura preservada de 12 Lauren & Clement BSC que foram alguma vez construídos. Portanto, este é verdadeiramente único e é uma peça que de certeza fica lindamente no espólio da Skoda. Ora bem, eles demoraram 2 anos a fazer o restauro. Uma grande parte das peças do motor e tudo, eles conseguiram preservar tudo. Portanto, o motor ainda retém muita da sua originalidade. Este carro também faz parte da história do cinema da República Checa, uma vez que na altura apareceu em vários filmes. Portanto, é uma mini estrela do cinema lá do sítio. Bom, os modelos da BSC, portanto, este BSC, BSC Coupé, foram fabricados ainda na altura pelos Lauren & Clement, portanto pelos fundadores da Skoda. Começaram a fabricá-los em 1899, que tinham as motos. Depois, em 1905, apresentaram a primeira versão dos carros, o voiturette A. Passado 2 anos, depois foram começando a aumentar e apresentaram esta gama BSC. Ora bem, eles, a nível de motores, tinham então um motor de 2 cilindros, 1400 cm³, com 10 cv de potência. Uma coisa estortante para a altura, até porque estávamos a falar de um Coupé. 10 cv hoje em dia não parece nada, mas na altura era uma potência muito engraçada. Bom, as versões mais valiosas, então, desta linha BSC era, de facto, o BSC, do qual só foram fabricados 12 modelos, e do qual só resta este, que vai estar no Museu da Skoda, e de certeza que vai ser mais uma peça para o espólio, do já espetacular espólio do Museu da Skoda. Bom, mas deixando de conversa, vamos então ficar com as imagens do Lauren & Clement BSC Sports Car, de 1908, completamente restaurado, e é um carro lindíssimo. Até para a próxima, meus amigos, e um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.